Olha, está marcado para amanhã, para amanhã desta terça-feira no fórum de Pelaquara, o julgamento da mãe da pequena Geórgia de 7 anos. A garota foi morta pelo padrasto em maio do ano passado. Geórgia foi levada já sem vida até o hospital no fim da noite do dia 11 de maio. Conforme a médica que realizou o primeiro atendimento, ela estava nua, coberta apenas por uma jaqueta e tinha vários hematomas pelo corpo. E num exame mais detalhado, os legistas encontraram também uma lesão nas partes íntimas da menina, o que pode indicar um abuso sexual. O padrasto, que confessou ter empurrado e provocado a morte da criança, foi preso. Mas morreu de câncer pouco tempo depois. Suelen está preso há mais de um ano e jura que não teve participação nenhuma. Suelen, porque foi vencido por um câncer. Ele foi julgado pelo poder divino e se viu morto antes do julgamento. A reportagem da RIC Record TV conversou com um motorista de aplicativo que levou o casal e a criança para o hospital Angelina Caron. Vanderloh tinha o contato dele, que já havia feito uma corrida dias antes para a família. Na noite em que Georgia morreu, o motorista começou a receber mensagens no celular. Às 22h33 ele mandou o primeiro áudio, desesperado, pedindo socorro. Ele mandou o segundo áudio, pedindo socorro, que a filha dele tinha caído e batido com a cabeça. Eu perguntei, é urgente? Porque eu estava em casa. Daí ele falou que era urgente nos próximos áudios. Bem apavorado. Nitidamente, mãe e padrasto pareciam estar desesperados. É urgente, cara. Minha filha caiu aqui, acho que ela está inconsciente, mano. Preciso urgente levar no médico, por favor. É urgente, mano. Quando chegou na casa e se deparou com a criança inconsciente, o motorista percebeu que havia algo errado. Na hora ali eu vi que não tinha o que fazer mais. Mas mesmo assim, coloquei ela dentro do meu carro, sabendo que ela estava sem vida. E toda a velocidade, fui para o Agilina Caron, furando sinal, lombada e pedindo para ela alcançar a mão da menina na minha mão. Eu puxava o braço para trás e pegava na mão da menina. E ainda estava morna. Chegando no Caron, foi constatado lá que não teve nada de queda em casa. Foi eles mesmos que fizeram esse ato com a criança. Georgia já chegou sem vida ao hospital. Pelo corpo, vários hematomas, recentes e antigos. Havia suspeita, inclusive, de abuso sexual. A própria médica que diagnosticou ela logo no início, já não poderia afirmar que essas supostas lesões em suas partes íntimas eram em relação aos abusos sexuais. Suelen foi presa num primeiro momento, acusada de ter sido negligente. Ela chegou a ser solta, mas voltou à prisão, onde se encontra há mais de um ano. A mulher relatou que tinha medo do companheiro e que nunca conseguiu sair do relacionamento abusivo. Eu era ameaçada constantemente pelo Vanderloh Patrick. A idade dela, a independência financeira dela e a educação da Georgia. Segundo o seu Vanderloh, era ele o responsável por educar a criança e por tomar conta financeiramente da casa. Por isso que ela não tinha condições de querer ajuda. Ele tomou, inclusive, o celular. Ela não tinha, não poderia falar com a família. Tanto que nesses três meses de relacionamento, ela se afastou da família. Ninguém tinha contato com ela. Ela não conseguia manter contato com o mundo externo. Estava acautelada em sua própria residência. A expectativa é que o julgamento aqui em... ... há dois dias. Serão ouvidas oito pessoas. Entre elas, familiares da Suelen e da pequena Georgia. O médico legista, policiais militares, o delegado responsável pelo caso. Além, claro, da própria... ... em que ele pede ajuda ao padrasto. O padrasto que acabou morrendo de câncer. Não vai estar sentado no banco dos réus amanhã. Roda aí pra mim. É urgente, cara. Minha filha caiu aqui. Acho que ela tá inconsciente, mano. Preciso urgente levar no médico, por favor. É urgente, mano. Pois é. E mais tarde, doutora Marcia, ele acabou até assumindo aí essa agressão, né? É, o fato que nós estamos vendo agora é... A postura dessa mãe. Ela agiu contra a própria filha. Ela deixou de proteger a própria filha. Quando a gente fala em homicídio, é um crime que ele pode ser feito por ação. Ou seja, quando a pessoa vai lá e faz alguma coisa contra a vítima, ou pode ser por omissão. Quando ela tem o dever, porque ela é o tutor legal, né? Os pais são tutores legais da saúde, da integridade física, da educação dos próprios filhos. E deixa de fazer alguma coisa. A tese que se... O que tem que se verificar é isso. Porque ela não foi machucada só naquele dia. Existiam lesões antigas. Ou seja, ela estava vindo num processo de estar sendo machucada em mais de uma ocasião. E é isso que vai ser verificado. Se ela podia ou não ter essa ação de proteger a própria filha. A mãe, embora não tenha participado, há indícios de que não tenha participado efetivamente da ação. Pela ação. Mas ela pode ser julgada pela omissão, doutora? Sim, porque ela... Os pais, no caso a mãe, tem o dever legal de proteger o filho. Essa é a primeira coisa que se tem quando se fala em paz. Essa é a obrigação dela. Então, se ela podia ter defendido a filha, se ela estava vendo que estava acontecendo outras agressões e ela poderia ter defendido, por ser obrigação dela e não fez, ela poderá ser julgada também e até condenada por eventual homicídio. É o que vai ter que ser visto, se ela podia ou não fazer essa defesa. É difícil de fazer qualquer previsão, né, diante de um jurado que nós teremos pela frente, de um júri que nós teremos pela frente. Mas a senhora consegue imaginar realmente o que possa acontecer? Imagino a tese que o que a defesa vai levar. É que ela não teria essa condição de defender nem a menina, nem ela mesma, por também ser vítima de violência doméstica. E é isso que vai se balançar. Poder se comprovar essa ausência da possibilidade de defender. Mas quando a gente fala, primeiro, não temos todas as informações, inclusive o que a defesa vai levar, para dizer se ela vai ser absolvida ou não. E é claro, teremos sete pessoas que vão ter todo o processo na sua frente para dizer, olha, ela poderia ter feito algo e não fez ou não. Realmente, ela estava tão presa que não tinha essas condições. Doutora Márcia, qual é a lição que a gente tira dessa história? Bom, o primeiro momento é quando um relacionamento não só está fazendo mal para a gente, mas está fazendo mal também para os nossos filhos, há de se tomar uma atitude para não se chegar a uma situação dessas. Nem de ser morta, nem que seus filhos sofram, paguem por esse relacionamento. Isso tanto faz, nós temos um agressor ou uma agressora, né? Nesse momento é muito importante estar alerta. E lembrar que existem, sim, por parte do Estado, condições, inclusive, de abrigamento para essa mãe. Ou seja, ela poderia ter ido para uma delegacia ou para o CRAS ou para qualquer outra porta de entrada, falar da violência que estava sofrendo e da necessidade de sair de casa e poderia ter sido abraçada pelo Estado nesse momento. Além do mais, a reaproximação com os próprios familiares, que é muito importante nessa hora, né? Aliás, é importante também dizer aqui o seguinte, que pelo que a gente mostra, pelas reportagens que a gente traz aqui no Balanço Geral, pelas experiências que a gente tem vivido acompanhando esses casos, quando você sentir algum tipo de violência, perceber que ela passa a fazer parte da sua rotina, isso não é certo. Isso não é correto. Procure ajuda, procure a polícia, procure a assistência social, tente se afastar da pessoa que está levando risco para dentro da sua casa. Não há patrimônio maior do que a sua vida e a vida dos seus filhos. Que isso possa servir de alerta, principalmente para quem está vendo a gente aí também, né?